Nós, gente do Minho, temos sempre uma certa alusão àquilo que são os frutos da terra. Há sempre um pano de fundo que é de gratidão para com Deus. Ou seja, em última instância, os cristãos, sobretudo a gente mais simples, que trabalhava nos diversos produtos agrícolas, na cultiva dos produtos agrícolas, sabe que se Deus não ajudar a mandar chover, se não mandar todo um conjunto daqueles pormenores, os frutos acabam por serem muito reduzidos ou nulos, não é? E por isso há sempre um complemento, não só ao trabalho do homem, mas também, com certeza, a graça de Deus que é auxilia. Portanto, e isso vai permanecendo. É certo que hoje a generalidade das pessoas já não trabalham tanto na lavoura, portanto, como nós conhecemos há algum tempo atrás, mas, com certeza, há um conjunto de tradições que estão a ser recuperadas, inclusive também aqui no nosso subestado e concelho, Vila Verde, sobretudo a Câmara Municipal vai procurando buscar precisamente as diversas tradições que existem para não ficarem esquecidas e também, ao fim e ao cabo, promoverem também o encontro entre as pessoas. Mas, para além disso, também há todo um conjunto, porque a sociedade vai avançando, há um conjunto de novos produtos, há um conjunto de novas circunstâncias, que são aproveitadas precisamente nestas alturas, precisamente para também a terra ser conhecida. Agora, entendo que mesmo a nível paroquial, mesmo as paróquias pequeninas, as pessoas, mesmo que nas terras onde não existam até muita tradição de fazerem festas de colheitas, ou o bazar das colheitas, ou festa de outono, como alguns chamam, as pessoas estão encarregadas por muitas regiões de altares e tal. Sabem que, para esta altura, tem sempre este panoplia de castanhas, de uvas, de diversos frutos da horta, portanto, todo um conjunto de coisas. É sempre um choque positivo quando se entra na igreja e está habituado a ver flores e nestas alturas encontra estes frutos da época, estas coisas assim que são próprias destas mesmas colheitas. É tão sinal, naturalmente, acho que desse reconhecimento a Deus pelo bem que nos vai oferecendo. E, sobretudo, eu acho que esta imagem da videira, a videira é, de facto, uma planta que é muito sensível, como sabéis. A videira precisa ser podada, a videira precisa ser cuidada, precisa, às vezes, levar até alguns substratos, mesmo à raiz. Mas a videira, quando tem alguém atento e percebe-se, quando ela é cuidada, que pode, de facto, lhe dar bom fruto. Se não é cuidada, quer queramos, quer não, ela vai ficar selvagem. E, por isso, acho que é uma imagem muito bonita, que acontece connosco, o povo de Deus. O Senhor plantou-nos, planta-nos, rega-nos e somos felizes por isso.